Eu só quero uns 3 metros aqui pra mim, tá? E aí, vamos lá. O que é que posso que eu tiro ele até ponto? Oi? O que é o cenário de peguinha? O que é que eu tiro no meu lado? O que é que eu tiro no meu lado? Ae! E aí E aí E aí E aí Beleza Seu braço é ele, não ganha pra lá. Obrigado.